Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Agora vamos à leitura atemporal para o signo de Sagitário. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos, fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens, sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Sagitário, o que teremos para vocês? Gente, o sacerdote é o Papa aqui, ó. O Papa fala de espiritualidade, fala de compromisso, fala de contrato, fala de documento, gente, cavaleiro de espadas, notícias rápidas, comunicação rápida, fala também de ansiedade e impulsividade, para vocês controlarem, para vocês pensarem muito antes de fazer algo, de tomar uma atitude, vamos supor, tá, um exemplo, leitura geral, vocês têm que encaixar muito bem. Aqui, a gente pode estar falando de uma assinatura de um contrato, quer seja ele o contrato que seja, pede para que vocês tenham calma, leiam, tá, vejam todas as cláusulas, segurem um pouco a sua ansiedade, a sua impulsividade, seja racional, né, para depois assinar. Ah, muito bem, tá, vamos ver o restante. Ah, tem o set de paus aqui, que é você se defender, ficar na defensiva, então, preste muita atenção, tá? Oito de espadas, vocês se sentem aqui presos, não enxergam alguma coisa, é como se vocês se sentissem dependentes ou incapazes, não sei, mas o oito de espadas fala de auto-sabotagem, né, de vocês se auto-sabotarem, por isso que eu falo de se sentirem incapazes. Ó, três de espada, três de espada, gente, três de copa, celebração. Vocês celebrando alguma coisa aqui, o que é que vocês estão comemorando? As de ouros, o início de algo muito concreto, muito sólido, muito estável. Gente, tá vindo algo financeiro para vocês, se já não veio, tá vindo. Não sei que contrato é esse, se é de venda, se é de compra, se é de trabalho, do que quer que seja aqui, é algo que vocês vão celebrar. Porque é algo muito bom financeiramente, materialmente, profissionalmente, é algo que vai trazer estabilidade, dinheiro, enfim. Só que aqui, como é algo muito bom, vocês vão se auto-sabotar. Não se auto-sabotem, tá, sabe? Porque a gente está tão acostumado a lutar e que as coisas sejam difíceis, que quando aquilo acontece, a gente meio que desacredita, né? Acreditem. A morte. A morte é quando algo acaba, quando vocês cortam elos, ligações, quando uma porta se fecha e outra se abre, abre um novo caminho para vocês. A morte fala de transformação, de transmutação para vocês renascerem. Então, aqui é algo que vem trazer para vocês uma nova vida. Uma grande transformação aí, hein? A justiça. Ó, para a maioria, para a maioria não, para muitos casos é algo ligado à justiça divina ou à justiça dos homens. Uma ação, um processo, algo aí que, graças a Deus, vai finalizar e vai dar certo, vocês vão assinar, isso vai trazer vitória para vocês. Para outros casos é a justiça divina, dos homens mesmo, a justiça divina. A justiça divina vem fazer o quê? Vem trazer para vocês o certo, o equilíbrio. Desculpem, gente, eu pausei. Vocês aqui, numa nova vida. Isso, essa transformação, isso que vai acontecer com vocês, vem trazer para vocês uma nova vida. Três de espadas. Gente, eu falei dele aqui, ele saiu aqui. Três de espadas são coisas que te deixam tristes, mágoas, ressentimentos. De repente, para quem tem uma ação, um processo, enfim, o que seja aqui, é algo que vem para trazer justiça para alguma coisa que deixou vocês tristes, que causou alguns ressentimentos, alguns traumas. Oito de copas. Vocês deixando alguma coisa para trás e seguindo um novo caminho. seis de paus, vitória. Vitória aqui, para quem é vitória no nosso dia, você tem vitória. E seis de copas. Gente, dois seis. E seis de copas. Uma saudade, algo do passado, que provavelmente foi isso que te magoou muito, né, ou alguém do passado. e cavaleiro de ouros. Algo muito só, concreto, muito sólido, muito estável. Alguém vem te oferecer esse algo muito concreto, muito sólido. ou uma proposta é feita para vocês, de algo assim, que vem trazer essa estabilidade para vocês. Segurança. Gente, para alguns poucos casos, vejo de... de alguma ação de divórcio, tá? Aí vocês têm filhos aí envolvidos e tudo mais. Mas não sei quem é que vai pegar aqui o... o caminho aqui, o novo caminho, vai seguir o novo caminho. Não sei se são vocês, ou se é outra pessoa. Mas tem isso aqui, tá? Tem. De algo que já acabou, já finalizou. E agora é como se... de repente vocês até já estão separados, separados, só faltava esse processo, né? Assinatura do divórcio, não sei. Vamos lá, Sagitário. Isso aqui vocês se defendendo também, né? Sagitário. Obstáculos, que são passageiros, vocês... Assim que acontecerem, vocês vão conseguir resolver. Aqui fala da separação, tá? de escolher um caminho, tomar a decisão e seguir esse caminho. Que é esse caminho novo aqui que vocês estão seguindo. Finalização e vitória. Vitória aqui, vitória aqui. Depois de muita luta, realmente. Pra muitos casos aqui, é um divórcio, uma separação. que aqui é a montanha. Fala de um grande desafio, fala de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, mas aqui vem a justiça, tá? Sagitário. Ser um poderoso trabalhador da luz. É seguro ser poderoso. O poder espiritual, que dedica com amor ao serviço do divino, traz grandes bênçãos. Pode ser que vocês sejam aí trabalhadores da luz, né, gente? Lindo, né? E isso traz cura pra vocês, viu? Curando o próximo, vocês se curam. Sagitário. Sagitário. Você não pode ter sempre tudo o que você quer. A Duda Bicuda diz. Você acha que sabe o que é melhor pra você no futuro próximo, estou certo? Madame Dora sabe o que você está pensando. Ela também sabe que hoje o fator surpresa pode ser o seu melhor amigo. Como minha mãe dizia, o que você deseja pode não ser o que é melhor para você. Suas expectativas são irreais. Você se programou pra algo não só inatingível, mas, em último caso, indesejado. Não seja a Duda. Abra a mão desse sonho mal formulado, particularmente se diz respeito ao amor ou a relacionamentos. Deseje aquilo que você já possui. Pode chamar de loucura, mas para você a melhor maneira de ser bem sucedido é abrir mão do controle e ver o que acontece. Pois é, não tem de controlar tudo, né? Sagitário. Espero que tenha feito sentido, que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!